Música Cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida. O que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que se aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe. É o que a gente sabe e que não funciona mais. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar um, dois, três anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com o erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você, erre. Porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro, Fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, Mesmo que eu passe 20 anos sem andar, Se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança, E passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, Se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, A última prova que você fez como estudante na sua vida, Se você repetisse essa prova hoje, Você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época. Na verdade, a maioria que você aprendeu, você esqueceu. Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é um método educacional que consiste em fazer, Descobrir pelo aluno, o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo, E quando você descobre aquilo, meu amigo, Acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça, Quando você está assistindo aula, E o dia desse disco quebrado só diz uma coisa, O que ele ou ela, professor, professora, Quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período Da aula que você está assistindo. E você vai anotar, não mais palavras ou números, Você vai passar a adotar ideias. Esse é que é o grande segredo. O que é a inteligência? O que você acha que é a inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Inteligência é a habilidade em fazer distinções, Fazendo o visível, o invisível, E com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico, E eu não sei, Eu vou continuar tomando a água, E posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água, Se eu estiver consciente, De que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção, Que eu parei de beber a água. Aquele que pode ver o invisível, Pode fazer o impossível. Se eu consigo ver algo, Que você não consegue, Eu consigo fazer algo, Que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, Tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, Aliás, uma novilha Nellore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe o que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Está aí a vaca. Agora que você viu, Agora eu posso tirar o referencial daí, Eu vou tirar. Olha que interessante. Agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo, Antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, Você teve um referencial, E aí depois que você teve o referencial, Você consegue ver, Independente do referencial. Ou seja, Você ficou mais inteligente, Para ver essa figura. Você agora vai ver coisa, Que outros que não estão treinados, Não são capazes de ver. Então você para ser um bom estudante, Você tem que estar motivado. Só motivado não adianta. Tem muita gente motivada, Mas desmotiva logo, Porque não tem a estratégia, Não tem o modelo. Então deixa eu falar para você de modelo. Imagine que eu desse para você de presente, Agora uma pérola. Você não ia ficar segurando essa pérola na mão, Você ia colocá-la no bolso, Não é verdade? Daqui uma semana, Eu me encontro com você pela segunda vez, E lhe dou uma segunda pérola. De novo, você coloca ela no bolso. Daqui 15 dias, Eu vou lhe dar uma terceira pérola, Você vai colocá-la no bolso. Daqui seis meses, Eu vou me encontrar com você, E vou perguntar assim, Onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim, A primeira, Eu coloquei no criado mudo, Arrumadeira lá em casa não viu, Jogou no lixo. A segunda, Eu esqueci no bolso da calça, A calça foi para a lavanderia, Voltou sem pérola. E a terceira, Eu escondi de mim mesmo, Guardei tão bem guardado, Que eu não sei onde eu coloquei. Se eu desse para você, Antes de lhe dar a pérola, Eu desse para você um fio de nylon, E orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, Você ia fazer um colar. Se você colocasse esse colar no pescoço, E daqui seis meses eu me encontrasse com você, E perguntasse, Onde estão as pérolas que eu lhe dei? Você ia dizer, Estão aqui, Eu fiz delas um colar. Olha só, As pérolas são ideias. O cemitério está cheio de gente que teve boas ideias. Ou não fez nada com elas, Ou estragou a vida. Eu já vi muita gente estragar a vida por causa de uma boa ideia. Se eu tiver uma boa ideia, Mas não tiver um modelo por trás, É um desastre. Então, A melhor definição que eu conheço de educação, É a seguinte, Educação é aquilo que fica, Depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que é que fica? Ficam modelos. Eu vou demonstrar isso para você agora. Você vai olhar essa figura que está aí na tela, Você vai concentrar nesses quatro pontinhos, Que está entre os dois corações aí. Eu quero que você olhe aí fixamente por 30 segundos, Sem piscar os olhos. Quando eu falar um, dois e já, Eu vou passar o slide. Aí você vai piscar os olhos três vezes. Combinado? Continua olhando fixamente para a tela. Atenção. Um, dois e já. Pisca os olhos. E aí, o que você viu? Você está vendo a imagem de Jesus Cristo? Mas essa tela está em branco, Ela não tem nada. Você está tendo uma experiência de uma realidade virtual. Mas se você não tivesse visto antes esse slide, Você não ia ver essa realidade virtual. Ou seja, eu tive que primeiro criar no seu cérebro, Um modelo de contraste, Para depois você poder ver isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Então quando eu tenho um modelo, Fica fácil eu identificar. Eu vou confirmar isso agora com você. Escolha qualquer número, Pode escolher o que você quiser. Pega um papel, uma caneta, Para você fazer esse exercício, Se for o caso. Eu quero que você escolha qualquer número, Entre 17 e 77. Quero que você acrescente 7 a esse número. Acrescentou? Muito bem. Eu quero que você multiplique a soma por 2. Dessa soma você vai subtrair 4. Aí agora você divide o resultado por 2. Então você escolheu o número, Você acrescentou 7, Você multiplicou a soma por 2, Você subtraiu 4, E você dividiu o resultado por 2. Agora você subtrai o número original. Você sabe qual é o resultado? 5. Sabe por que eu sei? Porque eu criei um algoritmo, Cujo resultado dá 5. Você escolhe o número x, Você acrescenta 7 a esse número. Tá certo? Aí você pega esse resultado, X mais 7, Multiplica por 2, Dá 2x mais 14. Você pega esse 2x mais 14, Você tira 4, Dá 2x mais 10. Você pega esse 2x mais 10, Divide por 2, Dá x mais 5. Você tira o número original, Que é x, O que sobra? 5. Não é mágica não, Isso é tecnologia. O resultado vai dar 5. Não tem nenhuma dúvida. Então eu criei um algoritmo, Cujo resultado é 5. Do mesmo modo que eu posso criar um algoritmo, Para ter sucesso profissional. E o resultado vai ser sucesso. Então quando eu tenho um algoritmo, Quando eu tenho um programa, Testado, E eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, O resultado é muito simples. E eu coloco aquilo na minha estrutura psicológica, Obrigado.